Olha, quem não pôde ir ao litoral de Terezina ficou pela capital e por aqui não deixou nada a desejar também a programação do final de semana. E, olha, samba foi o que não faltou na noite do último sábado. A cidade, que já é conhecida como a mais calorosa do país, recebeu pela primeira vez o Festival Samba Brasil. Atrações como Sorriso Maroto, Dilcinho, Menos é Mais, Camisa 10 e Da Visão animaram o público que foi até a Arena Terezina Shopping. Por lá, muita alegria, samba no pé, pagode foi o que não realmente faltou para o público que prestigiou em peso essa edição que já promete ficar no calendário anual de grandes eventos realizados em Terezina pela Calor Produções. Mais uma entrega de excelência, realmente muitos elogios por onde se passava e quem acompanhou esteve por lá. E traz aí um pouquinho, né, para a gente sentir do que foi essa edição, foi a repórter Mariana, que traz para a gente aí, Mariana Miranda, o resumo da noite. Vamos acompanhar. O Festival Samba Brasil desembarcou em Terezina com um line-up composto por Menos é Mais, Sorriso Maroto, Davizão, Camisa 10 e Dilcinho. Um festival eletrizante do começo ao fim. Um verdadeiro presente para os amantes de samba e pagode. A expectativa é de muito pagode, que é o que a gente quer. E a emoção aqui é só pagode, pagode, pagode. Sorriso maroto eu amo, Menos é Mais, é a paixão, Camisa 10 e Dilcinho, eu vi por todas. Expectativa de um show muito maravilhoso com Sorriso Maroto e Dilcinho. Muito empolgada, expectativa mil, realização de um sonho. Eu sempre tive vontade de vir nesse show e hoje eu estou muito ansiosa. Amor, a calor nunca erra. Eu sou fã dessa empresa porque ela nunca erra, ela sempre traz as bandas que eu amo e sou fã. O pagode é uma coisa que eu particularmente gosto. E assim, todos esses reunidos, é uma... Eu não sei nem como falar, a Terezina estava realmente precisando de um evento assim, né, que pudesse reunir todas as grandes estrelas de pagode. Com quase 30 anos de estrada, o grupo Sorriso Maroto mostrou no palco a motiva de terem uma legião de fãs e serem sucesso absoluto. Terezina, a gente tem já uma relação já de muito tempo, né, com a cidade, com a região, da galera que vem curtindo com a gente ao longo dessa caminhada. E hoje está tendo uma oportunidade única de poder curtir não somente o Sorriso, hoje é um grande festival com vários artistas, vários amigos nossos. Mas a gente realmente está muito feliz de reencontrar o nosso público, a galera que curte o nosso trabalho e hoje promete. A terceira atração da noite e uma das mais aguardadas pelo público, Gilcinho cantou seus grandes sucessos que estão na boca do povo. O Samba Brasil é um dos maiores festivais de samba do país e desde janeiro deste ano está rodando o Brasil com grandes nomes do gênero musical. Há muito tempo que a DE nos pedia que a gente trouxesse essa label que eles realizam em alguns estados do Brasil, que é o Samba Brasil. Resolvemos então realizar esse ano, no mês de novembro, que é um mês que a gente tem realizado vários eventos de vários segmentos musicais. Próxima semana tem Jorge Matheus, que também promete esgotar ingressos. E vamos encerrar o ano com a Tati Guel fazendo o baú da Tati. Então a gente está muito feliz com os resultados que nós estamos vendo aí, em todos os eventos que a Calou Produções tem realizado. E satisfeitos também por entender que o público tem visto que a gente tem se esforçado muito para entregar cada vez mais qualidade nos nossos eventos. O grupo Menos é Mais subiu ao palco e mostrou todo o seu diferencial. E o público presente cantou todas as músicas. Menos é Mais lançou um DVD no final do ano passado e esse ano, graças a Deus, muitas músicas foram rolando. Quando a galera foi cantando, a gente levou para o nosso show, a gente trouxe um novo show para a estrada. A gente fez vários churrasquinhos em várias capitais aqui. Eu quero que esse churrasquinho venha para Teresina logo. E a gente espera que em 2024 a gente tenha muito pagode aqui em Teresina, muito pagode aqui no Nordeste para a gente fazer. Já tem um tempão que a gente não vê essa cidade maravilhosa. Então vamos fazer um super show para vocês. Espero que todo mundo curta aí, o Menos é Mais. Para encerrar a noite, o grupo Camisa 10 levou muita animação para o palco. Fechando o Festival Samba Brasil Piauí em grande estilo. A gente está muito feliz de estar aqui, cara. Voltar em Teresina, principalmente no Samba Brasil. Essa família aqui que abraçou a gente. E dizer que a galera aqui ficou para ver o show do Camisa 10. Porque a galera tem certeza que na hora que puxar lance livre lá, eu tenho certeza que vocês vão cantar bastante com a gente. Com certeza, inclusive eu já ia pedir uma palhinha, já que você já falou. Bora cantar um pouquinho para a galera. Rapaz, o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende. E tira essa vontade de pegar outra lá fora. Tá aí, realmente, a primeira edição do Samba Brasil. Veio que, de fato, para ficar, tá aí mais do que comprovado que foi um sucesso realmente público. Pessoal até de manhã com muito samba e muito pagode. Teresina que realmente abraçou esse ritmo, esse gênero musical. E que, com certeza, vai trazer aí muitos eventos. Já fica aí Calou Produções, em nome do diretor-geral, Urias Moura. Para trazer grandes eventos, assim como esse, como o do Samba Brasil, para o público terezinense. 8 horas e 20 minutos. Deixa eu falar aqui dos destaques do Jornal Mil Norte. Aproveitar rapidinho. Traz, inclusive, aí na manchete a vitória, a consagração da liderança. Aproveitar rapidinho.